Fala Fenômeno Azul! Vamos lá, nessa segunda-feira, mais um vídeo para vocês aqui de um clube do Remo totalmente conturbado e perdido, muito próximo, infelizmente é verdade, de uma Série D do Campeonato Brasileiro. Do jeito que as coisas estão indo, não vai não, de mal a pior, a gente dorme preocupado e amanhece mais preocupado ainda, ainda mais depois de entrevistas, culpando o torcedor, o clube do Remo totalmente perdido fora de campo e totalmente perdido dentro de campo. Vamos dar todas as informações, as nossas visões, opiniões acerca deste clube do Remo que vem colhendo, que plantou, está plantando ainda, nesses últimos cinco anos. De muitas falácias, de mentiras, de enganações e do mais puro suco do amadurismo que a gente pode observar em um clube de futebol no Brasil. O clube do Remo vem seguindo a cartilha há dois anos, indo para o terceiro, namorando com a Série D e já está de mãos dadas. Se nada for feito pela torcida, o clube do Remo, eu estou falando antecipadamente, vai disputar a Série D 2025. A todos os momentos aí no vídeo, vai passar os patrocinadores do canal, não vou nem falar dos patrocinadores com muita ênfase, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas durante o dia a gente vai gravar um outro vídeo, porque vai ter muitas informações pipocando no Bainão, já que os jogadores astros paraenses chegaram, desembarcaram no aeroporto, e não teve protesto, não teve nada, inclusive omitiram o horário, alguns diziam que eram 12, outros 13, outros 17, justamente para não receberem esses craques de bola, o Guardiola também, lá no aeroporto, e Valdecaz. A gente vai começando a falar da partida de ontem, a partida mais bizonha que eu já vi do Remo nos últimos anos, eu não lembro de uma partida, olha que o Remo já fez tantas partidas bizonhas contra o Atlético, foi uma, mas ontem foi demais. Se o time ficasse ali, três dias em campo, o time não faria gol, se o time ficasse três dias seguidos ali, o time perderia para o Botafogo da Paraíba, que não jogou praticamente nada, mas mesmo assim o Remo fez o suficiente para entregar um gol, com aquela bustema, aquela íngua daquele jogador chamado Ícaro, que já demitiu um treinador, e quer demitir outro, e quer rebaixar o Remo para a Série D, e continua sendo titular do clube do Remo. Um dos piores zagueiros que eu já vi vestir a camisa do Lino. Um índio tecnicamente, um índio taticamente, e um morto dentro de campo. É o zagueiro de Alkidete, que eu apelidei. Cara, esse cara deveria ter vergonha na cara de sair do Remo. Mandaram embora, o Catala trouxe essa íngua para cá, esse sanguessugo, esse morto-vivo, e todo jogo que ele tem em campo, ele entrega gol para os adversários. É uma idade. Culpa não é só dele não, é de quem trouxe e quem não separa. Este cara do elenco, como o Gustavo Mourinho, que tem total culpa na escalação do cara ontem. Fagadores como ele, Natan, Silas, Ribamar, são desterviço à torcida azulina. Ontem o clube do Remo não entrou em campo para demitir o treinador. Isso aí ficou claro e notório. Logo após o Paraense, eu vinha falando aqui, o Remo tem uma lista de dispensas. Uma lista de dispensas com jogadores para sair do clube. Vidal, Chaporan, Raimar, Renato Alves e outros aí. E esses jogadores, como o Remo não tem dinheiro para dispensá-los, não tem dinheiro para pagar multa de rescisão, e nenhum, eu fiquei sabendo disso hoje, nenhum jogador do Remo, eu já tinha falado com clareza isso, e hoje mais ainda, nenhum jogador do Remo vai pedir para ser dispensado. Isso é óbvio, e eu, se fosse jogador, faria o mesmo. Lógico, se fosse o Theo, não faria isso, teria humildade. Mas um jogador desse merreca aí, fuleira, que nunca vai jogar em clube nenhum, nunca vai ganhar o dinheiro que ganha no Remo, eu não pediria para ir embora. Eu vou pedir para ir embora, ganho meus 25 mil reais, apartamento, luz, água, comida, amor, carinho pelo Remo. O Remo dando para o jogador, no caso, que os jogadores não fazem nada. Então, o jogador vai pedir para ir embora, por quê? Para quê? Se ele não vai ganhar esse salário em clube nenhum? Isso é óbvio. O problema não é esse. A banalidade dentro do Remo, o torcedor, ela é tão grande que só não enxerga quem quer se fazer de otário. E vocês não são otários. Lógico que tem os torcedores otários, que são aqueles que sobrevivem do Remo, que passam a pano em porra de presidente, aquela galerinha ali do Remo é meu, principalmente aquela galera do grupo de WhatsApp, alguns ali do Facebook, aquelas pessoas que vivem do clube do Remo, e tem o Remo como um escudo financeiro. E de empregatício também. Então, essas pessoas aí, vocês não devem nem ligar. Pessoa do Remo, minha vida, uma história, meu amor, bora lotar a bainão. E aí, meu amigo, o cara cagada atrás de cagada, o Remo, foda-se, é sempre em último lugar. E aí, como o Remo é uma bagunça, é a salada de frutos estragada, esses jogadores vão para dentro de campo, ontem o jogo 1x0, o Achaporã querendo dar chapéu, firula no meio campo. Aí é foda, torcedor. Aí é realmente complicado, entendeu? É triste de se ver. O Remo tem tudo para cair para a quarta divisão, me desculpe a sinceridade, mas a gente fala antes aqui, para depois, ah, não sei o quê, depois é fácil, né? Vou largar, vou abandonar o barco, aconteceu isso, eu fico putinho, não adianta. Porque quem apoiou essa gestão aí, eu durmo de cabeça tranquila, nunca apoiei essas desgraças que estão dentro do Clube do Remo, essas traças, esses urubus, essas carniças que estão dentro do Clube do Remo. E vocês sabem disso. que fui taxado por várias pessoas como oportunista. Está aí o oportunismo. Silas ontem andando em campo, Achaporã, acabei de falar o que ele fez, Ícaro entregando bola, jogadores Pavane, pouco se lixando para o Clube, mas aí no outro jogo é titular, né, Mourinho? Barrou o Natan, mas deixou o Pavane em campo, Cachoeira jogando errado. Ontem nosso amigo Rodrigo Cabral falou para mim, Teo, noticia aí, até noticiei na live e também no Instagram que o Mourinho ia ser despedido. Beleza, uma fonte, então quando tem fonte, a gente dá a responsabilidade da fonte. Mas eu duvido se o Mourinho será dispensado. Eu duvido. Não tem dinheiro para pagar a rescisão do cara, o dinheiro que tinha foi tudo para o Catalá, que está sorrindo para as estrelas. Lá no São Bernardo, com meio milhão no bolso. O Remo não tem dinheiro para fazer isso. O Remo tem dinheiro para pagar os salários dos jogadores. É cota bloqueada, fizeram festa no TRT, o Remo é uma bagunça só. O antigo presidente do Codil, o antigo presidente do Pondel faz graça com a cara do torcedor. Esses caras não vão largar o osso. Se não for o Remo, esses caras vão morrer de fome. Se fizer uma auditoria externa no Clube do Remo, vai ter gente saindo algemada da sede social do Clube do Remo. Dentro de um camburão. É por isso que eles morreram de medo do Magnata ganhando as eleições. Já tem conselheiro pedindo uma auditoria externa. O Magnata falou que vai pagar do bolso para fazer isso. Pessoal, vai ter gente saindo no camburão. Com a cabeça baixa, com a camisa aqui, igual como o presidiário faz. É o que vai acontecer. Eu espero que isso aconteça um dia difícil, mas não é impossível. Será um mártire na história do Clube do Remo. Quem sabe um recomeço. Esses caras têm que sair do Remo. Família, Fábio Bentes, Família, Tonão, tem que largar o Clube do Remo. Já não bastasse para os jogadores entregarem a partida de ontem para derrubar o treinador. O treinador vai continuar e os mesmos jogadores vão entregar contra o Floresta. Se não separar, o joio do trigo. Vão entregar. Se não tiver uma reunião, quem quer ficar? Ah, não quero. Eu quero ser dispensado. Não tem dinheiro. Coloca para treinar em separado. Coloca os moleques da base. Ah, não tem qualidade. Os que vieram de fora também não tem. Joga a base para correr em campo. Já dei minha opinião. Tinha que ser o treinador que conhece o Remo da Terra. Não tem dinheiro para demitir o Murinigo? E aí? O Murinigo está perdido. Será que ele não consegue observar? Ele é paraguaio. Não fala a nossa língua. Mas o Aníno é doido, porra. Ele não vê o dois pices. Ele rasga dinheiro? Ele afoga peixe? Não. Então ele não é doido, porra. Então pega. Sei lá. Auxiliar. Faz alguma coisa. Senta. Porra. Tu não consegue observar que os caras querem te derrubar. Pavane quer derrubar o Murinigo. Silas. É Chaporã. Ficou claro ontem. Aí ele vai no Jocofloresta e vai colocar os mesmos caras. Coloca os jogadores que foram contratados. Apesar de ser ruim. Mas não estão na panela. Não receberam nem o primeiro mês. Junta com os jogadores da base. Junilson. Henrique Vigia. Esses caras não vão querer ter o mal, Murinigo. Deixa de ser tapado. Deixa de ser idiota. Coisa que tu tá sendo. Porra. Manda esse pavane daí. Outro que não tem condições. Esse Mateus Anjos. Canela de vidro do caralho. Manda essa porra embora. Pra puta que pariu. De onde ele veio. Coloca o Pedro Vitor pra jogar de titular. Joga o Ronald nesse time. Coloca o Henrique Vigia. Coloca esse pessoal da base. Que vai correr por ti. Junto com os novos contratados. Tu não consegue observar isso aí. Porra. Eu que não sou treinador. Porra. Consigo observar e tu não consegue. Faz alguma coisa. Porra. Senão o Remo vai perder pro Floresta. Pode ser no Baenão. No Curuzu. No Mangueirão. Pode ser no interior do estado. O Remo vai pegar porrada. Do Floresta. Porque os jogadores. Não te querem mais. Tem jogador que não te quer mais. Ontem ficou claro isso. Contra o Teletique. Já deu uma luz. Ontem ficou mais claro. Do que nunca. O sol ficou na cara. E tu não conseguiu observar isso aí. Ficou bancando o Silas. Cheirou o Silas da ponta. Pro meio campo. Você tá tapado velho. Separa esses caras. Deixa treinando separado. Essas porra aí. Até se mancar. E pedir pra ir embora. Se não pedir. Vai ficar sugando dinheiro do Remo. Até agosto. Que é quando o Remo mais uma vez. Vai entrar de férias. As donzelas chegaram. No aeroporto. Não teve nada. Era tudo normal. É o que eu falei. O torcedor do Remo já se acostumou. A pegar porrada. É o torcedor que banca Ribamar. Ribamar entrou. Eu tava no Mangueirão. E eu estava no Bainão. Contra a Volta Redonda. Ninguém me falou. Torcedor aplaudindo Ribamar. Porra, torcedor acorda, velho. Por isso que o torcedor não tem mais força. Quando eu fiz o protesto na frente da Sete Social. Ano passado. Saiu até no diário aí. Riro da minha cara. Protesto político. Tá aí a porra do político. Quem me criticou. Meto lá naquele lugar agora. Tá aí o protesto que eu fiz. Que se tivessem abraçado mais a causa. Quem sabe essas porcarias não estariam sugando. O dinheiro e a paciência do torcedor. Tá aí. Falei. Não votem no Tonhão. Esses mil sócios. Que são também os grandes culpados. Foram lá e votaram no cara. Por projeto pessoal. Por ego. Aguentem. É mais dois anos e meio. O problema é que por causa dessas pessoas. Sangue e sugas. O clube do Remo acaba pagando. Por geral. O torcedor. Que é o fenômeno azul. Que é 99%. Tirando esse 1% de abestados que tem na torcida. Acabo pagando. Torcida. Aplaudiu o rebaixamento. Eu não bai não. O cara das pós-TV até falou. Nunca vi uma bizarrice dessa. Ah. Mas quando o Theo fala. A gente entrevista aqui. Ex-jogadores. Personalidades. Administradores. Todos quase falam. Falam a minha língua. E o Theo está errado. Vamos tomar no meio daquele lugar. Velho. Estou falando isso para aquele 1% de otário. Que tem na torcida do clube do Remo. Se a carapuça servir. Vão digitar aí nos comentários. Eu estou pouco me lixando. Foda-se. Dane-se. Não dependo do clube. Nunca trabalhei no clube. E não dependo do clube para comer um ovo. Falando de ovo. Jogaram o ovo lá. Na Evandro Almeida ontem. Até entendo. O torcedor. Mordido. Cabeça quente. Né. Querendo fazer algo pelo clube. Torcedores não façam isso. Vai sobrar para o pessoal da limpeza. Que não tem nada a ver com isso. Que ganhou um salário mínimo por mês. Né. E são humilhados aí. Para esse presidente. Energúmeno que o Remo tem. Não joguem ovo não. Está caro o ovo. Dê para alguém que precise. Eu entendo vocês. Vocês querem fazer algo pelo clube. E aí naquele momento de raiva. Mas não joguem ovo não. Pobai não. Tinha que ir para frente da casa. Desses caras aí. Sem violência. Mas para frente da casa de Fábio Bente. De Tonhão. Dessas pessoas que não estão nem aí para o Remo. De Benemérito. Os grandes Beneméritos estão se lixando para o clube. Isso sim. Para frente do Bainão. Para frente da sede. Fazer protesto. Se quiserem fazer. Me chame que eu vou. Agora organizar eu não organizo mais não. Porque se não me dizer é político. Mas se quiserem organizar e me chamarem eu vou. Mas na hora. Estou aqui pelo clube. Aí o Tonhão me dá uma nota. O Liberal já postou. E ontem ele deu essa entrevista ali. Na Remo TV. O cara demora a aparecer. Igual o antigo presidente. Mas quando aparece sabe para falar merda. Eu vou deixar o link aí embaixo. Nos comentários. O presidente do Remo cita momentos de pouco apoio. Tu quer apoio, mano? Tu quer apoio? Vai para a tua cama dormir. Coloca o travesseiro e te apoia. Vai dormir. Eu sei que tu não consegue dormir. Cabeça pesa, né Tonhão? Cabeça pesa, né? O que está tendo é muita porrada. O time só pega porrada. Tu só dá porrada para o torcedor. Tu quer o que? Carinho? Me dá teu endereço, Tonhão. Vou te dar um abraço. Vou levar um buquê de flor para ti. Uma caixa de bombom. Tu é um palhaço mesmo. É um palhaço. Da maior qualidade. É golzinho ou outra. É a mesma ideologia. Por isso que dão certo. Antônio Carlos Teixeira, Tonhão, disse em entrevista que o clube não vive um momento bom. E que a cobrança é grande. Não, Tonhão. Tu descobriu a póvora. O Remo está jogando fino. O momento no Remo nos batidores é lindo. O Remo vive uma crise grande. O presidente Antônio Carlos Teixeira falou em podcast do clube. A entrevista, uma datária azulina criticou o torcedor. Domingo, torcedor. Sabe o que tu faz? O jogo, acho que deve ser 16, 17 horas. Não, é 19 horas, né? Que é dia das mães, é. Que é das mães. Torcedor, sai da tua casa. A meio-dia. Arma uma tenda na frente do bainão. Coloca uma faixa, Tonhão. Por um Remo forte. E derrotado. Vai estender o tapete vermelho lá na frente da casa do Tonhão. Pra ele sair com o carro dele. Vão lá aplaudir o Remo. Minha vida, minha história. Estão metendo 46 em vocês, torcedor. Cara, ainda dá uma entrevista. Estou aqui na entrevista. Do Liberal. Vou deixar o link aí embaixo. E a matéria completa está na Remo TV. Onde a Tarasolino criticou o torcedor. E disse que no momento só vem recebendo porrada. Sorrindo num palhaço desse. Tu és um palhaço, Tonhão. Ou um senhor de idade, aposentado. Vai cuidar da tua família. Vai descansar. Fica sendo criticado aí. Não é à toa. Tu merece isso e muito mais que eu estou falando. Larga o osso, velho. Tu precisa do Remo pra quê? Tonhão disse que só falaria a verdade. Que foi questionado sobre as cobranças e o apoio vindo da cerca e bancada. O presidente de remista afirmou que no momento o apoio não está ocorrendo. Mas que está procurando administrar tudo isso. Além de citar que não admite ofensas a seus familiares. Só fala a verdade. Atualmente a gente não está tendo apoio. Está tendo é muita da porrada. Estamos procurando absorver. E isso é natural. Só não pode ter ofensas moral. Ofensas a família. E isso aí é preciso respeito dos dois lados. Comentou o energúmeno presidente. A buta e sanguessuga que o Remo tem. O Remo é o lanterna. O Remo foi eliminado e perdeu o título pelo rival no Paraense. Eliminado pelo rival na Copa Verde. E foi humilhado na Copa do Brasil. E agora na Série C. Dois pés e meio na Série D. Quer carinha. Quer apoio. Larga o Remo. Larga o Remo que ninguém vai lembrar de ti. Tu vai ficar marcado como um dos piores presidentes da história do Remo. Mas pelo menos ninguém vai estar falando de ti. Mas por que tu não larga o osso? Um torcedor inteligente. Sabe por quê? O Remo dá muito pra vocês. Vê se o presidente do Codi quer largar o Remo. Depois de ser humilhado nas redes sociais. E humilhar o clube do Remo. Não. Saiu do Condel. Saiu do Codi e foi pro Condel agora. Saiu do Codi e foi pro Condel. Tá lá na manha. Não larga o Remo. Se tiver uma auditoria externa no Remo. Vai ter gente saindo no Camburama. Algemado. Na frente da sede. Um dia isso vai acontecer. Espero que aconteça. Eu vivo ainda. É por isso que os caras não largam o Remo. O osso, meu irmão. O osso é pai d'égua. Vem a carne. Aí vem o filezinho. Vem aquela gordura. Ninguém quer largar o osso. Aí tem gente que lá atrás falava. Eu trabalho de graça. Ai, meu. Tenho vontade de citar os nomes aqui. Eu trabalho por amor. Tua conta de água e de luz é por amor. A tua comida vem por amor. Tu pensa em amor e cai do céu. A luz, a água e a comida. Teus boletos são todos pagos por amor. O Remo é uma mamata. Querem transformar o Remo no São Caetano. No Paraná. No Santa Cruz. Mais precisamente porque é uma torcida linda. E fantástica igual o do Remo. O Remo tá seguindo todo o passo. Todos os passos pra ir cair pra 4ª. Jogador derrubando o técnico. O técnico quer sair, mas não pode. Porque não tem dinheiro pra pagar. A rescisão. O que fazer nesse momento? Eu já dei minha opinião na live de ontem. Não tem como fazer. Porque os caras não são machos dentro do bairro, não. E aí, meu amigo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado de sofrimento. Uma cortina de fumaça. Que agora nem a cortina tá tendo. Imagina a fumaça. Domingo, meu amigo. Levantar a mão pro céu. Porque a gente tá vivendo disso. Levantar a mão pro céu e pedir a Deus. Mas Deus não gosta de esporte. Deus não gosta de futebol. E torcer pra um lance fortuito. Que nem isso tá acontecendo. Do Remo ganhar a partida do Floresta. Perdeu pro Floresta. Série D. Vai arrastar 15 partidas. O Remo teria que ganhar 8. Não vai conseguir. O Remo vai jogar 15 partidas. Aí já rebaixado. Pra série D. Vai ter que ganhar. Agora, com tudo isso que eu falei aí. Como vai ganhar. O que vai fazer pra ganhar. Como. E o porquê. Vão ser. A nota de matéria. De segunda até sábado. Domingo. Vamos procurar respostas. Pra saber. O que pode acontecer na partida. E só iremos saber a partir. Do final ali. Às 21 horas. Já que eu jogo às 19. Amigos. Estamos fadados. Ao fracasso. Fadados. A péssimos. Administradores. A pessoas que não são remistos. Esses caras não são remistos. Os mesmos que se beneficiam do Remo. São os mesmos que estão lá dentro do Remo. Estão aqui fora também. Esse 1% aí. E. Um Remo. Não vai sair do lugar. Infelizmente. Não vai sair do lugar. Essas pessoas precisam ser. Retiradas. Expurgadas do clube do Remo. Fora isso aí, meu amigo. Ano que vem. Se esse ano estamos de férias em agosto. Do jeito que está tudo indo. Entraremos de férias em agosto. Ano que vem poderá ser pior. E não vem com esse papinho. Esperança. Positividade. Minha vida. Nem digita embaixo. Se vocês se sentirem também. Putos pelo que eu estou falando. Se desescreve do canal também. Porque vocês são 1% desses tipos de torcedores que banalizam as coisas. E por amor acredita. Que só lá está estádio. Que amar. Que esses abutres dentro do clube do Remo. Vai resolver alguma coisa. A minha vontade é de falar mais coisas. Mas eu não sou burro. Para estar falando essas coisas. Mas vocês sabem muito bem. Meu desabafo aqui ainda é muito pequeno. Perto de tudo que esses caras merecem dentro do Remo. Um dia o Remo tiver uma auditoria externa. O Nico vai sair algemado de dentro da sede do público. Valeu galera. Um abraço. Infelizmente. É a atual situação do Remo. Chegou. Vai ter uma reuniãozinha aí. Tapinha nas costas. Talquinho barla. No bumbum. Não vai resolver nada. É o mesmo pensamento. São as mesmas diretrizes. São as mesmas pessoas. Mudanças não haverão no bairro. Valeu galera. Fui. 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 Fui.